MÚSICA 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 SINCE MÚSICA 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 Com água e sabão, eu é... Lava a mão, com água e sabão, eu é... Lava a mão, com água e sabão, eu é... Ai, cara, santa... Não diga Deus que a mulher tem um grande problema Mas diga o problema que você tem um grande medo Palavras de faraó E aí há no canal, o Paito Muterrano Pá, amiga Lilas Ye, 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 ye Que o pessoal, que o pessoal Se cura e larga Sempre, sempre, sempre Aí está, puto Lilas, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, vem cá Vem cá Onde é que está esse, onde é que está o menino, o menino da fralda, o menino da fralda Rui Sujo Menino da fralda, vem cá Rui Sujo Como é que é o nome do rapaz, Lilas? Rui Sujo, Rui Sujo Rui Sujo Sim Rui Sujo Lela, elela, o que é isso? Vem cá, fica aqui, fica aqui Rui, põe lá, põe a música outra vez Põe lá a música do puto Lilas, põe lá Tá bom, vem cá, vem cá Rui, vem cá Pega esse microfone que tá com o puto Lilas Pega aí o microfone Deixa eu sentar aqui um bocado Não, pode ficar assim, ele fica um bocadinho mais alto que eu